Olá, o programa de declaração do Imposto de Renda e a Central 135 da Previdência Social que permite o agendamento de serviços sem sair de casa, são algumas experiências desenvolvidas pelo governo federal para melhorar a gestão pública e facilitar a vida do cidadão. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Walter Correia, chefe da Assessoria Especial para a Modernização da Gestão do Ministério do Planejamento. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Eu é que agradeço. Bom, o Brasil de alguns anos é bem diferente da nossa realidade atual, o país cresceu, a economia também, as pessoas estão cada vez mais tendo acesso a bens e a serviços. Como é que a administração pública está acompanhando toda essa mudança? Bom, na verdade, as mudanças na gestão pública já vêm ocorrendo há mais de 12 anos. Nós podemos citar vários exemplos do que ocorreram ao longo do governo, dos dois mandatos do governo Lula e nesse primeiro mandato da presidenta Dilma. Você citou alguns exemplos que são bastante emblemáticos. Se você pegar, por exemplo, a Previdência, o INSS, quem que não se lembra daquelas... Fila demorada, chegar de madrugada, demora no atendimento. Exatamente aviltante. Aquilo era a essência da relação dos governantes para com seus cidadãos. A partir do momento que houve uma determinação enfática no presidente Lula, ao então ministro Nelson Machado, na época, de acabar com essa aberração, muito foi feito no âmbito da gestão para acabar com isso. Hoje, as pessoas podem agendar pela internet ou por telefone e se os documentos estiverem ok, em meia hora ela tem o seu benefício gerado. Então, já muita coisa foi feita, mas nós estruturamos ainda mais nos dois últimos anos uma agenda de melhoria da gestão no âmbito do Estado brasileiro. Então, ela se baseia em um tripé, vamos dizer assim, em três frentes muito claras de intervenções. A primeira delas é a melhoria do atendimento à população, aos cidadãos, de uma forma mais global, mas também a competitividade do país. A melhoria para as empresas na questão da desburocratização, na abertura e encerramento de empresas, enfim, no porto sem papel, que a gente vem trabalhando bastante na questão dos aeroportos. Enfim, essa é uma frente muito forte que a gente tem desenvolvido. A outra é a melhoria no gasto público. Então, também vários projetos que dão estrutura a essa linha de atuação. Posso citar como exemplo um trabalho que nós fizemos muito forte na folha de pagamento, tirando duplicidade de pagamento, pagamentos indevidos, pagamento a pessoas que já tinham entrado em óbito há muito tempo. Então, isso já deu uma economia de praticamente 700 milhões por ano. E é uma economia que volta para o cidadão, né? Exatamente, ela volta em termos de benefício. Então, nós estamos melhorando essa qualidade. Estamos a ponto de implementar uma central de compras e contratações e serviços que foram incomuns para toda a esplanada. Hoje, cada um compra, cada ministério compra, cada órgão compra, nós vamos montar uma central, onde nós vamos ganhar em escala, em padronização, em qualificação dos fornecedores. E, obviamente, nós vamos ter uma economia bastante significativa nisso. Até porque o governo é um bom cliente, né? O governo brasileiro, de uma forma geral, é o maior consumidor. É óbvio que nós vamos ter que tomar todos os cuidados para evitar grandes empresas apenas sobrevivam, que a gente possa manter as pequenas e médias empresas fornecendo para o governo federal, que é quem dá pelo menos 70%, quem gera pelo menos 70% dos empregos na sociedade brasileira. Então, nós temos que tomar todos esses cuidados, mas com esses devidos cuidados, vamos fazer toda a padronização, vamos ganhar em escala, vamos comprar regionalmente, enfim. Isso já está em vias até o final do ano, nós devemos já ter isso implementado. E, por fim, o último pilar, que é cuidar, essencialmente, da governança e propiciar condições para que os ministérios e os órgãos públicos federais possam fazer as suas entregas. O que é isso? Possam implementar bem as suas políticas públicas, que os benefícios possam chegar o mais rápido possível e, da melhor forma possível, aos cidadãos, aos usuários, às empresas, à competitividade do país. Então, é dar condições, por exemplo, instituição do planejamento estratégico como algo fundamental em todos os órgãos públicos federais. De uma certa forma, isso já existe hoje. O que nós estamos fazendo é qualificando esse planejamento estratégico, esse alinhamento entre todos os órgãos, enfim. E um outro ponto que é fundamental, que também está de uma forma generalizada, de forma horizontal, que nós chamamos, que é a melhoria de processos críticos, tanto do ponto de vista para a melhoria da vida dos cidadãos, quanto das empresas, mas também para a implementação das próprias políticas públicas dos ministérios. Então, é vendo os principais processos, principais gargalos, onde tem problema mais crônico e atuando diretamente em cima disso. Isso faz com que essas três, esses três frentes de trabalho atuando simultaneamente, faz com que a coisa se azeite bem mais e a coisa possa fluir de uma forma duradoura. Não é uma coisa que a gente vem, implementa e vai embora. Da noite para o dia, né? Mas é uma coisa também que tem que ser permanentemente implementada. Foi como a presidenta falou, na implementação da Câmara de Gestão, de melhoria de gestão, de desenvolvimento, da competitividade, em junho de 2011. Isso não se faz de uma vez. Isso é uma metodologia, isso é uma cultura, uma mudança de cultura, e isso não tem fim. Ele tem começo, mas não tem fim. Então, isso é uma busca permanentemente de melhoria na prestação de serviços aos cidadãos. E o foco, cidadão, agilidade, qualidade no atendimento. Exatamente. Qual é o papel da tecnologia nessa modernização, nesse processo todo? A tecnologia, ela cumpre um papel absolutamente fundamental. Eu te dei um exemplo do INSS. É que você pode, pela internet, você fazer o teu agendamento, ou pelo telefone, a mesma coisa, para você obter um passaporte. Você faz o teu agendamento pela internet, vai lá e tira o seu passaporte. Mas nós estamos também, nesse ano, alguns meses atrás, implementando o que nós chamamos de governo aberto. Então, nós estamos unificando todas as tecnologias em benefício aos cidadãos. Juntando, nós vamos ter um portal único que está sendo feito, inclusive, o lançamento disso, de uma forma, obviamente, não é um lançamento, mas nós estamos implementando esse projeto, que vai ter, já tem melhoria na prestação de serviços direto. Então, nós já estamos juntando todos os serviços emprestados por todos os órgãos do governo federal, num único portal. Então, vai ter uma facilidade de encontrar os serviços, de encontrar as informações que precisa. E estamos trabalhando com todos os outros ministérios para aumentar o nível de serviços dentro do sistema tecnológico, ou seja, via internet, via web, para poder chegar ao serviço lá na casa do cidadão, onde ele realmente precisa de serviço, sem precisar se deslocar da sua residência, para os órgãos públicos, enfim. Então, a tecnologia, ela exerce um papel, primeiro, de melhorar a qualidade da prestação de serviços, mas melhorar também o nível das informações que a população precisa, melhorar a qualidade da prestação de contas, daquilo que é produzido ou não pelos órgãos públicos, melhorar a transparência dos atos do governo, não só federal, mas do Estado brasileiro. Então, enfim, tecnologia, ela é algo absolutamente indispensável hoje na vida das pessoas e de todo mundo. Bom, a meta do Ministério do Planejamento é, além de estimular essas boas práticas, é também divulgá-las, não é isso? Por isso vocês estão promovendo aí um ciclo de eventos chamado Gestão em Destaque, não é isso? Dentre uma das ações que nós temos nessa agenda, na qual eu mencionei, por exemplo, a questão da governança, de melhoria das condições dos ministérios poderem atuar para poder fazer as suas várias entregas para a sociedade, nós temos uma ação que é identificar em cada local da esplanada ou, eventualmente, de outros governos ou de outros locais, boas práticas na área da gestão que possam ser disseminadas. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Nós temos nessa área de monitoramento de planos estratégicos, por exemplo. Temos ministérios que têm desenvolvido essa ferramenta já há algum tempo. E nós estamos vendo, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, vendo que tem outros ministérios tentando desenvolver ou adquirir no mercado uma ferramenta que não necessariamente vai ser tão boa quanto que já existe. Só que falta o quê? Falta o conhecimento, falta a disseminação desses projetos para que todo mundo possa conhecer e saber que eles existem. Nós já temos uma gama hoje de softwares, vamos dizer assim, softwares públicos que estão disponíveis para os governos estaduais e municípios, disponibilizados pelo governo federal, mas que internamente também, dentro das nossas respectivas, nossos respectivos órgãos, unidades de trabalho, nós temos coisas acontecendo todos os dias. Então, nós queremos fazer o quê com isso? Pelo menos, mensalmente, nós trazemos uma boa prática na área de gestão para que possa ser conhecido, não só pelos funcionários ou pelos gestores do governo federal, mas também para a própria população, pelos governos de estados, ou os outros entes, até os outros poderes também, puderem utilizar. Além da esplanada, né? Exatamente. Recentemente, através de um benchmark que nós temos feito para buscar um bom sistema para controle de processo, nós fomos descobrir lá no TRF4, que não estão disponibilizando isso, nós já estamos fazendo um piloto com o GDF e com outras instituições para que todo mundo esteja dentro de um sistema único no país que a gente possa controlar os processos administrativos. Que a gente possa ganhar tempo, mas também disponibilizar informações que as pessoas possam acompanhar e ter as informações adequadas também sobre os seus processos administrativos. Então, através dessa atividade, vamos dizer assim, que nós vamos começar a desenvolver, a ideia é que a gente possa ter maior debate, maior transparência também, que as pessoas possam conhecer e disseminar, implementar nos seus respectivos órgãos e interesses. Bom, a gente falou um pouquinho, né? Porque aqui em Brasília tudo é perto, né? Quando a gente fala dos poderes, né? Mas e como é que fica com estados e municípios, né? Como é que é essa relação, esse diálogo, né? Esse levar esse conhecimento aí a mais para estados e municípios. Como é que é isso hoje? Nós assinamos, na última jornada de gestão, a ministra Miriam assinou, com o presidente do CONSAD, que é o Conselho de Secretarias de Gestão de todos os estados, um protocolo, um protocolo de trabalho de melhoria da gestão. Então, ali tem uma série de frentes onde nós estamos trabalhando conjuntamente. Então, tem coisas que nós estamos desenvolvendo, como eu disse, né? De novos sistemas, ou novas práticas, ou novas fórmulas de se fazer a gestão. Nós estamos fazendo isso também em conjunto com os estados. Com os municípios, lá na ponta, nós temos uma outra gama de trabalho também, via estados, onde a gente possa estar aportando determinadas tecnologias. Eu falei do software público, mas não só. Nós temos financiamentos específicos para melhoria da gestão nos municípios, que é feito através do BNDES e através do Ministério da Fazenda, que são programas específicos para melhoria da gestão das administrações municipais. E, obviamente, que a gente tem protocolos de interesse, que temos trabalhado frequentemente. Para você ter uma ideia, nesse protocolo que foi assinado pela ministra Miriam, junto com o presidente do CONSAD, estavam os 27 estados presentes. Todos eles assinaram esse protocolo e a gente já vem trabalhando isso já há algum tempo. O Brasil também troca experiência com outros países? Trocamos, sim. O Brasil, hoje, ele é presidente do Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento, o CLAD. E, ali, nós temos representado todos os países da América Latina, da América Central, alguns, e mais Espanha e Portugal. E, ali, nós nos reunimos anualmente para trocar todas as experiências. Ficamos reunidos com... Levamos as principais práticas de gestão nesse fórum, onde nós apresentamos, debatemos, discutimos e tentamos implementar nos respectivos países aquilo que tem de melhor. Temos, também, um bom nível de relacionamento com a OCDE, que é a IJDA Europa com os países europeus. A gente também tem uma troca de experiências constantemente. Então, a gente está atento. Nós estamos atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, na América do Sul. Mas, não só, nos países também europeus. Estamos aprendendo também com os problemas que estão tendo lá recentemente, no âmbito da gestão. Então, nós também usamos isso como um aprendizado para que a gente não cometa erros que, eventualmente, possamos evitar na área da gestão. Vamos cometer erros novos, mas os erros já conhecidos e velhos, a gente vai tentar evitar. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Outras informações na página do Ministério do Planejamento. E, para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.